Olá meu povo, estamos de volta com o Breath of Fire 3, então estamos aí na cidade antiga, na estação Miria, e vamos ver, deixar a plataforma até com atenção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí Caramba, deu bastante dano naquele robô Ah que legal, para onde a gente vai? A porta ali está trancada Tranca automática ativada, liberar a trava É, a fauna teve que desviar Tranca de laser ativa, entrada proibida Lógico A gente chegar aqui e só desativar um A gente tem que voltar tudo de novo Pra um outfit É, é que é o único que a gente tem que voltar E é isso, a gente vai passar A gente tenta a Andersa Olha isso A gente tenta a... A gente tenta a... A gente tenta a... A gente tenta a... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas só falta eu voltar para a entrada. Ah. E eu vou ter que achar o que eu tenho que fazer aqui dentro. Não é estranho? Os dois caminhos levavam para o... Os dois caminhos levavam para o Klingo de Cura? Os dois caminhos levavam para o Klingo de Cura. Os dois caminhos levavam para o Klingo de Cura. Os dois caminhos levavam para o Klingo de Cura. Os dois caminhos levavam para o Klingo de Cura. O Klingo de Cura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um deles deve ter o cartão e eu não enxerguei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL